papai papai galo 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 papai galo papai 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 Música 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 Obrigado. 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 Mox Celo. Oi. Gostaria com o coração, de agradecer a todos vocês. Primeiro de tudo, o futebol nunca se faz com 11, não se faz com 15, não se faz com 20, não se faz só com um grupo de jogadores. O Caribe Zogi, no preço do aquecimento, foi muito importante. Poucas vezes, uma equipe chega em uma final tão bem preparada para enfrentá-la. Por quê? Porque não são 30, são 60 pessoas que trabalham para colocar vocês em campo. Não é só a parte tática, é a parte técnica. Isso não define, o 100% não ganha jogo, o que ganha é o 110. E o 110 é o envolvimento de todos no processo. Menos ou mais, aquele que serve o café, o que cancela lá na entrada do CT, até o que decide fazer o gol. Deus queira que esse seja o primeiro de muitos. Juntos, trabalhando forte. Muito obrigado. A família Machado agradece. Obrigado. A família Machado agradece. A verdade, eu queria agradecer. O que me conhece mais é que eu passo o dia todo de tudo. Eu gostaria de agradecer aos vídeos. Obrigação. Obrigado. E ao pessoal que não joga e todo dia faz o treino. Você briga com o jogo. E todo dia vocês elevam o fico de treino de quem está jogando. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Ô Léo, ô Léo, ô Léo, peraí. Eu ouvi o presidente falando alguma coisa aqui, eu não entendo. Porraí, porraí! Espero que nãoeres! Becho, becho! Ficha! 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 Só vamos agradecer a Deus e tudo aquilo que a gente está construindo pelo título. É aqui que estamos falando mais. Aqui chegamos como família e vamos terminar isso como família. Sempre, comando sempre bondido, temos algo maior que a conquista deste ano. Nós vamos ser vivos juntos e nós vamos conquistar uma coisa maior. Só vamos agradecer a Deus. Fique! Pai, 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 Pai do Céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, nosso bem, seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como o céu Ou para nós cada dia está hoje Perdoai-nos as ofensas Assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido E não deixeis a habitação Marifaz do mal, amém Ave Maria cheia de graça e do composto Bendita o cruz do vosso bem, Jesus Santa Maria, meu Deus Rogai por nós, pecadores Agora em hora de nossa morte, amém Amém